O meu melhor desfile foi o Givenchy em 2008, porque eu estava há um bom tempo sem fazer desfile lá fora e Givenchy era a minha marca favorita, eu amava com outras roupas, eles me chamaram e eu fui lá e ainda abriu o desfile, com o vestido que é o meu vestido favorito. Então foi tudo certo, tudo bom. O meu melhor desfile foi há uns dois anos atrás, quando eu fiz desfile na Chanel, e eu tinha um carro no Carrossel na Passarela, e eu fui uma das primeiras a entrar na Passarela, então foi o primeiro desfile que eu consegui assistir, porque a gente lá me montava pro Carrossel, então eu consegui assistir todos os desfiles, todo desfile, então até a minha emocionez, eu fui bem feliz. O meu melhor editorial, eu acho que foi o que eu fiz com outras meninas pra Maggie, que era sobre, eles tentavam replicar os cartazes de cinema. Tinha a Luciana Kurtz, Daniela Reis e a Mariana Weicker, que são minhas amigas, e eu achei que ficou excelente. O que eu não consigo esquecer, assim, que eu sempre esqueci, eu lembro, foi bem legal fazer também em Rádio Estado, que foi incrível, eu acabei de comprar no meu povo Paris, que eu fiz o editorial escípcio, foi bem legal, ficou bem assim, exótico. O Fernando de Noronha, porque é um paraíso na terra, é ainda que eu já fiz. A melhor viagem foi pra Índia, porque além de eu estar com uma equipe maravilhosa, trabalhando, eu fui em New York, e eu consegui conhecer Padma Hall. Então foi a eternidade que chegou pra mim. E aí E aí E aí E aí